Olá, você está ouvindo A Rádio Frida Rock Totalmente empoderada Estamos chegando Com mais um Mulheres no Ar Eu sou Cláudia Machado Fica comigo Essa semana está imperdível Rádio Frida Rock Totalmente empoderada Rádio Frida Rock Essa é uma websérie Que traz histórias reais Sobre violência doméstica e de gênero Antes e durante a pandemia Assista, curta, compartilhe E contribua por um mundo mais justo Com mais respeito e dignidade Para todas e todos Para ajuda procure os coletivos Justiceiras Watts 1199-639-1212 www.mapadoacolhimento.org Femininoplural.org.br Watts 5199-537-5459 Sim, precisamos falar sobre isso Realização e produção Companhia de Solos e Bem Acompanhados E Filmes de Junho Produtora Assessoria Jurídica Gabriela Souza Advocacia para Mulheres Apoio Sim de Bancários Criação e Direção Débora Finocchiaro Luiz Alberto Cassol Sobre fundo azulado Traços brancos desenham uma janela Com duas folhas quadriculadas Que se abrem No vão A palavra confessionário Abaixo Em letras cursivas Relatos de casa Episódio 1 Cristina Flores Enquadrada dos ombros para cima Ela é branca Tem rosto redondo E cabelos castanhos ondulados Com franja Meu nome é Cristina Flores E eu sou atriz E fui convidada Pela Débora Finocchiaro Para fazer essa websérie Que se chama Confessionário Relatos de casa E a Débora me explicou Que ela estava Chamando atrizes Para fazerem mulheres Que tinham passado Por violência doméstica E eu disse Que eu não precisava De uma personagem Porque eu vivi Que imagem dela Em preto e branco Na tela do computador É Eu tinha 28 anos Hoje eu estou com 44 anos E eu demorei muito Para falar sobre isso A Débora me explicou também Que a principal intenção Dessa websérie É fazer com que as pessoas Denunciem Percebam a importância De denunciar E Eu Fiquei anos sem falar Sobre o que me aconteceu Publicamente Até contei Para alguns amigos Fiz muito análise E fui muito ajudada Pela minha família Mas publicamente mesmo Essa é a segunda vez Que eu falo sobre o assunto A primeira Eu estava no Facebook E eu vi Vários posts Sobre a morte De uma mulher Chamada Patiane E eu fui ler O que tinha acontecido Com ela E Eu levei Um susto muito grande Porque Ela morreu Igual a mim Balança a cabeça Olha para baixo Só que eu não morri Só que eu não morri É O que aconteceu com ela Foi muito parecido Com o que aconteceu comigo E Quando eu li aquilo Eu resolvi escrever Cristina Baixa a cabeça E eu escrevi Volta a nos olhar Que bom que eu sobrevivi a você Se eu pudesse fazer poesia De qualquer coisa Uma frase Essa Que se arrancou De um fundo Nem sei de mim Que disse Rook e Fina Uma voz Que nem era minha De ninguém Possuída Mas um Descavalo Onde todos os espíritos Haviam me deixado Em vez de baixar No dia que você Tentou me matar Desvio o olhar Para a esquerda Te disse Com um resto De linguagem Uma língua telegrama Não vale a vida Te disse Não vale a vida Numa barganha Pela tua vida Na real Não vale perder A tua vida Era o que eu queria E conseguir Expressar Em tremenda Síntese Tremendo Para te convencer Minha vida Não varia nada Para você Isso era reiteradamente Muito claro Lê em outra tela Não vale A tua vida Para acabar Com a minha vida Te disse Não vale a vida Era isso Que eu repetia Enquanto a mamãe E os bombeiros Não chegavam Só essa frase Porque a minha analista Tinha me ensinado A lidar com ataques Ela me disse Você pega Uma frase Simples E afirme Reafirme Atravessa só com ela O mar de palavras dele Para o maníaco Psicopata Erótico Bipolar Aí você escolhe a balinha Não te tragar Em círculos E eu também Eu também me lembro Dos cinco segundos Que me salvaram Antes deles Começarem a se arrastar Naquele tempo Estendido De medo Eu estava sentada Na cadeira Mesa entre nós E ela ainda existe As coisas que ficam Né? Essa minha mesa Escudo Você sentado Com uma faca Grande na mão E ele dizia Quando tocar o interfone Eu vou te matar E eu dizia Não vale a vida E tocou o interfone E eu fui Precisa Com uma atriz De vinte e tantos anos Toda a minha agilidade Toda a aula De tudo Me fez não perder Um milésimo de segundo Aí eu tracei um caminho Que nem sabia Que tinha impresso Com tamanha precisão No meu estômago Eu andei de costas Moonwalk É o caralho Entrei no nosso banheiro E girei a chave No exato segundo Anterior Ao que ele empurrou Com toda a força A porta Clique Fecha os olhos Salva Se você entrasse Eu tremendo mais Do que nunca Tinha tremido Na vida Se você entrasse Você teria me matado Eu sei disso Eu sei disso A gente sabe disso Mais gente Sabe disso Que merda De ser humano É você O tempo passou E eu te suprimi E hoje eu conto Como uma história Minha E eu nunca vou Te citar nominalmente Eu acho Porque você Não me interessa Só o que eu aprendi Me interessa E eu nunca mais Sonhei com nada disso Mas às vezes No banho Eu olho pro meu corpo Muito branco E eu lembro Daquelas manchas Coloridas Daquela fase Das manchas De várias cores Que os hematomas Alteram de cor No corpo Enquanto eu apanhei De você Eu vi uma festa Invertida De cores No meu corpo Se alternando Espetáculos De pinturas Orgânicas Macabras Eu tava quase morta Por dentro Teatro é uma força Muito grande Mesmo Hoje eu sei Que foi o teatro Que me salvou De um tudo E meus amigos E os parceiros De companhia Evidentemente Ivan foi o primeiro Da limite Digo chamar a segurança Ele olhou na minha cara E falou muito calmamente Eu vou chamar a segurança Pra tirar ele E chamou a segurança Do teatro Nelson Rodrigues Pra tirar ele E nessa altura Eu já não tinha Como esconder O quão violento Ele era comigo Porque eu tentei esconder Eu usei Mangas compridas Óculos escuros Eu dizia Que ele tava mal Ou ele tava deprimido Ou desempregado Ou com ciúmes Ou inseguro Etc, etc Essas coisas Todas Que todo mundo Já ouviu Quinhentas vezes É, minha história Foi bem clássica Só o fim Foi diferente Clássico mesmo É morrer E eu sobrevivi Séria Ela nos olha E aí eu escrevi Perfil com cabelos presos Denuncia Cristina encara a câmera Com o mesmo olhar triste Da foto Baixa o celular Se ajeita na cadeira Ela usa uma blusa preta De alcinha Ao fundo Há uma porta envidraçada Estou esperando você denunciar Sorri levemente Logo confessionário Relatos de casa Gabriela Souza Advocacia para mulheres Apesar de necessária A denúncia de violência doméstica Não é fácil É branca Existem estudos Que apontam Que demora Cerca de 11 anos Para uma mulher Conseguir quebrar O ciclo da violência No Brasil Ou seja A gente precisa de paciência A gente precisa de tempo Os seus cabelos pretos presos Essa quebra Desse ciclo de violência Também não acontece De fora para dentro Então por mais Que a gente tenha Amigos e familiares Que queiram nos ajudar A sair desse ciclo É necessário Um movimento interno De ruptura Dessa violência De compreensão E de ruptura As pessoas próximas São muito importantes Para oferecer ajuda Segurança Para mostrar um novo caminho Para lembrar Aquela mulher O quanto ela é forte O quanto ela já conseguiu Superar outros desafios Em sua vida E o quanto ela ainda Tem vida pela frente Mas esse apoio Ele precisa ser Fortalecedor Ele precisa ser Livre de críticas E precisa Que eleve Essa mulher E que ajude ela A fazer Não uma denúncia Por denúncia Não uma denúncia Para que logo depois Ela desista Não uma denúncia obrigada Mas uma denúncia Que vai de fato Transformar sua vida E muitas vezes Salvar sua vida Na tela Denuncie Se você é vítima Ou conhece alguém Que seja vítima De qualquer tipo De violência Denuncie Para que não existam Mais histórias Como essa Procure a delegacia Da mulher Da sua cidade Ou o disco Para ajuda Para ajuda Procure os coletivos Justiceiras Watts 1199-639-1212 www.mapadoacolhimento.org Feminino Plural .org .br What's 5199-537-5459 Créditos selecionados Criação, direção e roteiro Débora Finocchiaro Luiz Alberto Cassol Adaptação coletiva A partir de relatos De Gabriela Souza De notícias E histórias diversas Preparação de elenco Débora Finocchiaro Direção de fotografia E direção de produção Fred Paz Montagem e desenho de som Leonardo Capelati Trilha sonora Laura Finocchiaro Design gráfico Luciano Ribas Vinheta Victor Teixeira dos Santos Audiodescrição Marilane Castro da Costa Felipe Mianes Legendas em português Marilane Castro da Costa Libras Ângela Russo Assessoria de imprensa Padrinho Agência de Conteúdo Social Mídia Gabriela Rodenteline Assessoria Jurídica Gabriela Souza Advocacia para Mulheres Produção Executiva Amanda Garte Débora Finocchiaro Coordenação Geral Débora Finocchiaro Apoio Cinde Bancários Rádio Univates FM Rádio FM Cultura Rádio União FM Rede Estação Democracia Realização Companhia de Solos e Bem Acompanhados e Filmes de Junho Você curte teatro? Então vem conhecer o Via Expressa Coletivo Teatral Grupo de Treinamento da Presença Cênica com o ator Carlos Simeone do Lume Teatro da Unicamp Surgido em 2018 o coletivo promove oficinas e cursos para atrizes e atores com experiência profissional ou não seguindo a técnica de treinamento da utilização do corpo e da voz como principais instrumentos de expressão teatral Quer conhecer nosso trabalho? Visite nosso site www.viaexpressacoletivoteatral.com e compartilhe nossos desafios e sonhos As inscrições para o curso Irradiando o Campo de Força já estão abertas para conhecer as recentes pesquisas sobre presença cênica do ator Carlos Simeone Trata-se de uma formação sobre técnicas para o trabalho do corpo cênico sobre pesquisas teatrais desenvolvidas durante décadas por Carlos Simeone no Lume Teatro da Unicamp e no Ateliê de Pesquisa do Ator em Paraty como materialização do campo magnético emanação de energia vetores de energia expandidos linhas energéticas em conflito dança das oposições travessia do portal construção do corpo interior a estrutura física da voz sempre buscando a construção da presença cênica Carlos Simeone, que ministra o curso foi o primeiro discípulo de Luiz Otávio Bournier com quem voltou o Lume Teatro e aprovou conhecimentos nas áreas da antropologia teatral e cultura brasileira também trabalhou na elaboração, codificação e sistematização de técnicas corpóreas e vocais de representação para atrizes e para atores este curso é uma realização do Via Expressa Coletivo Teatral o curso acontece 24 a 28 de outubro das 18h30 às 21h30 para novos interessados e aprofundamento para quem já participou das edições anteriores ele vai acontecer no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer do Piscínio Rodrigues ali na Érico Veríssimo 307 no auditório do Ateliê Livre Chico Stoppinger o investimento para participar dessa incrível experiência é de 300 reais com participação você terá o seu certificado digital porra que as vagas são limitadas te interessou? inscrições e informações no e-mail coletivoviaexpressa arroba gmail.com vou repetir e-mail coletivoviaexpressa arroba gmail.com esse curso faz parte do projeto Via Expressa Coletivo Teatral o treinamento como trampolim há 5 anos te espero qualquer dúvida me procura nas redes sociais até lá você curte teatro? então vem conhecer o Via Expressa Coletivo Teatral grupo de treinamento da presença cênica com o ator Carlos Simeone do Lume Teatro da Unicamp surgido em 2018 o coletivo promove oficinas e cursos para atrizes e atores com experiência profissional ou não seguindo a técnica de treinamento da utilização do corpo e da voz como principais instrumentos de expressão teatral quer conhecer nosso trabalho? visite nosso site www.viaexpressacoletivoteatral.com e compartilhe nossos desafios e sonhos Rádio Frida Rock totalmente empoderada Bom dia Fridios do meu coração você está sintonizado na Rádio Frida Rock e hoje é um dia para lá de especial que nós estamos recebendo aqui o escritor Antônio Chimenec eu sabia que eu ia errar, né Antônio? claro que eu sabia não sou só eu que erra o teu nome mas estamos aqui recebendo o escritor Antônio Chimenec tomara que eu tenha acertado tu me corrija acertou, é bem assim é bem assim está bem certinho ainda bem nós estamos aqui estreando um quadro novo então eu vou rodar a tua vinheta então você está no seu momento apolo para todos aqueles que são assim amantes das artes e eu também preparei uma pequena apresentação porque vai que alguém está chegando agora na Rádio não está sabendo com quem eu estou conversando enfim vai rodar a tua apresentação apresentação do escritor Antônio Chimenec Antônio nasceu em Tupaciretã, Rio Grande do Sul e mora em Porto Alegre trabalha na AMA Livros Editora e Distribuidora é formado em Letras pela Unicinos fez o curso de Escrita Criativa da PUC com o escritor Luiz Antônio de Assis Brasil possui especialização e mestrado em Literatura Brasileira pelo PPG Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante alguns anos exerceu a função de auxiliar em uma biblioteca escolar onde aprendeu tudo o que sabe sobre a arte de contar histórias eis os livros do autor por trás das cortinas sete histórias de gelar o sangue a verdade em preto e branco Amaro Elisca e Gina histórias de acordar horas mortas Por que não conseguiu gostar dele? Por que não conseguiu gostar dela? Entre outros Eis aqui as belíssimas capas dos livros de Antônio Chimenec Suas obras já receberam algumas distinções como acervo básico da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil selo altamente recomendável catálogo de Bolonha prêmio a Sonianos de Literatura prêmio Livro do Ano da AGES e já foram adquiridos pelo programa Biblioteca Itaú e pelo PNLD Literário Você encontra muito mais sobre Antônio Chimenec no blog dele ou no Facebook ou no perfil dele do Instagram Muito obrigado escritor Antônio Chimenec por estar aqui com a gente no programa Mulheres no Ar na Rádio Frida Rock Muito bem Ai, eu adorei fazer a tua apresentação fiquei muito emocionada te admiro demais Eu adorei, adorei E eu gosto tanto Ai, que bom Me dá bem E eu gosto tanto de ti que eu trouxe aqui o dia que a gente se conheceu Claro que tu não lembra mas eu trouxe aqui Lembro sim Lembro, exatamente Olá Se você está vendo essa foto é porque você está na Rádio Frida Rock no programa Mulheres no Ar e este é o momento Apolo do escritor Antônio Chimenec Eu conheci o escritor Antônio Chimenec em 14 de setembro de 2021 na minha antiga escola na turma T3 cuja referência era a professora Janaína Bade Imediatamente que ele chegou a gente já percebeu que ele iluminou todo o ambiente com a sua simpatia e generosidade Ele contou um pouco sobre o processo criativo de escrita dele Ele também contou histórias fez um cartão gigante para os alunos agradecendo a acolhida e aquele momento tão especial Mas na verdade quem tem muito a agradecer somos nós que ficamos muito felizes com a tua visita e que adoramos ler todos os teus livros principalmente ou com histórias arrepiantes Como não lembrar desse dia, hein? Para mim foi muito importante adorei, querida, adorei te conhecer E a gente estava num universo tão diferente assim, de máscara, né? Enfim Era um clima tenso, né? Mas enfim Agora a gente já pode se abraçar e está tudo liberado Então eu pergunto Eu fiz essa pequena apresentação mas eu gostaria que tu contasse um pouco quem és Antônio Schimeneck? Então Eu sou um escritor Não só escritor Eu sempre digo assim quando eu vou em encontros que eu sou escritor nas horas vagas porque eu tenho uma empresa de literatura que me toma muito tempo O trabalho burocrático normalmente toma muito tempo E a nossa empresa quando ela começou aqui em Porto Alegre ela era somente uma distribuidora de livros e a gente inventou de criar um selo Então eu sou o editor desse selo Então além de escrever além de editar além de vender livros tem todo o trabalho que essas empresas aí elas demandam Então Eu sou um escritor que trabalha em várias frentes do mercado do livro mas que deixaria tudo isso para ser só escritor Eu adoraria fazer isso E eu tenho essa clareza assim, sabe Cláudia? Que eu sou um escritor em processo de conhecer essa arte Então eu sempre me coloco nesse lugar de alguém que tem muito a aprender ainda sobre escrita sobre o contar histórias Então é esse cara em formação aí sobre todos os aspectos do mundo E agora eu selecionei para a gente ver é bem curtinho são palavras tuas mesmas que é esse livro fofo, querida essa lindeza que tu fez sobre a Elis Regina Eu fiquei surpresa mas surpresa assim porque era uma fofura uma fofura linda E aí eu selecionei algumas palavras que tu fez sobre a acho que é o lançamento do livro enfim para depois tu comentar para a gente assim como é que é essa relação porque eu vi que é muito mais do que um livro que na verdade tu tem uma relação com a nossa querida Elis Regina Então eu vou rodar aqui para a gente Elis Regina é uma das figuras mais emblemáticas entre as artistas brasileiras não só pela técnica indiscutível mas pela pessoa que ela é sim porque a Elis ela não foi ela continua emocionando e provocando arrepios por onde ela passa A conheci tardiamente lá pelos 20 e poucos anos havia saído do interior do Rio Grande do Sul onde só escutava a rádio local com seus sucessos do momento Tudo mudou quando ouvi pela primeira vez o bêbado e a equilibrista do João Bosco e do Aldir Blanc na voz de Elis A época eu frequentava uma instituição religiosa em Santa Cruz do Sul Devo ter uma fotografia desse dia Ah a juventude Entre as minhas tarefas nessa instituição estava de organizar um imenso armário embutido repleto de documentos antigos cartas, livros revistas informativos eu como bom canceriano coloquei mãos à obra separando cada item por espécie tipo, data, tamanho e bem lá no fundo quase tomadas pelo mofo encontrei um punhado de fitas cassétias a partir delas entrei em contato profundo com Chico Buarque Gal Costa Caetano Veloso Maria Bethânia Gilberto Gil Neymato Grosso com álbuns antológicos como o Elis de 1972 aquele de Casa no Campo o Elis de 1973 com a emblemática O Caçador de Esmeraldas com o Elis e Tom de 1974 com o Elis de 1977 aquele de Romaria lembro de ter gastado a faixa 5 do lado B da fita Essa Mulher de 1979 a incrível canção de Tunay e Sérgio Natureza As Aparências Engano daquele momento em diante boa parte dos salários que eu recebi na vida foram utilizados e bem na aquisição dos discos desse povo todo e dela a predileta entre todes eu recolhi recortes de jornais prints de páginas da internet revistas livros discos CDs DVDs e histórias durante um tempo tive a oportunidade de trabalhar com o querido Cláudio Villela ele cantava no Clube do Guri tem até foto dele no programa a Elis que na época era secretária do apresentador de Rego está em pé no alto do palco com aquele sorrisão no rosto ela até mandou uma carta para a mãe do garoto no dia 19 de novembro de 1965 quando já transitava por São Paulo nela dizia o seguinte muito obrigada dona Jaci por momentos tão felizes e boas recordações um grande abraço para o Cláudio para a senhora um beijo e todo o carinho desta sempre amiga Elis Regina ainda neste mesmo ambiente de trabalho encontrei a professora Danuta Vasni que em 1961 formou-se no curso ginasial do Instituto de Educação General Flores da Cunha adivinha quem estava entre as formandas acertou quem disse Elis Regina Carvalho Costa ao saber de minha fascinação pela cantora a Danuta me deu de presente o dito convite o qual guardo quase como uma relíquia sagrada quando o Eliandro Rocha que coordena a coleção Para Menines da editora Sur me convidou para escrever a biografia da Elis para jovens leitores eu aceitei na hora para tanto me fiz a seguinte pergunta o que o Antônio criança gostaria de ter escutado sobre essa cantora tão extraordinária somou-se ao projeto as imagens do Otávio Bressani e o resultado é esse livro uma singela homenagem a essa mulher que com seu canto me faz muito muito mais humano sua arte transcende o tempo e permanece atualíssima Elis vive ai que lindeza que fofurice é eu sou louco por essa mulher aí desde o primeiro momento em que eu ouvi mas é bem essa história sabe Cláudia eu venho lá do interior onde a gente só escutava a rádio local imagina isso era a década de 80 quando eu era adolescente lá 80, 90 então a gente não tinha um repertório assim era o que tocava na novela aqueles sucessos mesmo era muito reduzido mesmo canais de TV eu lembro que a gente só assistia um canal de TV era o que pegava na cidade depois é que foram entrando aquelas antenas o HF e daí com outros canais mas num primeiro momento realmente assim eu não era muito ligado em música eu tenho essa consciência sabe de não não ter uma memória musical daquele momento até os 22 anos quando eu escutei pela primeira vez o Bebida e Guilherme eu fiquei muito fascinado com ela com a Elis e até hoje é uma grande paixão assim por tudo que ela produz e pelas histórias eu quero estudar e ler muito mais ainda sobre ele e eu vou te dizer eu acho que o livro assim na verdade é uma linda homenagem eu acho assim encantador mesmo e assim tu vai trazendo ele de uma forma bem assim poética né sobre a história dela muito linda pode falar eu acho que não, não, não eu acho que na verdade assim eu eu quis fazer ele até porque era um projeto da editora de realmente assim mostrar a Elis para jovens leitores né eu poderia talvez assim pegar outros elementos outras histórias mas eu tive que fazer de certa forma algo mais linear né no sentido de realmente contar para as crianças quem era a Elis assim então eu gostei de fazer mas é claro né como como um escritor que trabalha também com a fantasia eu precisava criar um elemento né para contar essa história então eu achei que uma boa pimenta seria interessante para ser a narradora dessa história muito lindo e eu também separei aqui eu fiz também um videozinho com todo o teu material é claro do meu preferido a gente sempre tem um queridinho né então eu fiz o meu livro queridinho então quem quem está chegando agora nós estamos aqui mulheres no ar recebendo o querido talentoso escritor Antônio Ximenec ficar sozinho em casa pela primeira vez é desafiador coragem e medo travam uma batalha dentro de nós este livro desperta esses sentimentos no leitor a cada hora uma nova história horas mortas é mais um livro é uma experiência arrisque-se adoro adoro esse terror que tu faz eu adoro filme de terror e até hoje eu tenho medo do escuro eu também eu me identifico totalmente com a história do personagem e eu assim até eu sempre penso qual foi a primeira vez que a gente fica sozinho em casa de noite ai que medo então eu acho esse livro uma fofura eu quando me tornei um escritor eu não pensei que eu escreveria histórias de terror assim suspense enfim porque o meu primeiro livro publicado ele tem uma pegada bem de história do Brasil sabe uma pegada assim bem forte né porque ele fala de ditadura militar então eu achei que eu seria esse escritor que ia sempre pegar um tema espinhoso assim e criar uma narrativa em torno dele e acabou que apareceu assim uma história eu fui numa pequena cidade pra fazer um trabalho sobre o meu primeiro livro e vi um personagem assim na cidade e eu voltei impressionado e eu disse eu vou escrever essa história e a partir dali eu acabei criando um livro que é o sete histórias de gelar o sangue mas eu tinha ainda outras histórias que eu queria escrever e acabou que veio o Horas Mortas e veio essa ideia de escrever uma uma história pra cada hora da madrugada né foi uma boa sacada é e eu queria colocar no livro assim eu fui assim pro computador escrever a primeira noite que eu fiquei sozinho numa casa é aconteceu isso de verdade e e foi traumático num primeiro momento assim eu tava super corajoso mas eu inventei de ver o filme sexta-feira 13 e aí foi horrível porque eu não dormi mais eu não dormi a noite inteira foi uma noite de tormento é a gente fica com medo mas a gente continua vendo né continua assistindo e tudo mas ele realmente assim essa história ficou esse medo e no momento que eu fui escrever o Horas Mortas que eu tive essa ideia de colocar uma história pra cada hora essa essa história veio como como se fosse assim a história da meia-noite então o menino que fica com medo e a meia-noite então ele vai introduzindo cada conto né acho que ficou um resultado bom esse livro ele é um livro que me faz muito feliz ele faz eu também das pessoas e acho que ele ajuda também ajuda a gente ajuda as crianças a elaborar esses medos né que a gente tem sim eu acredito que essa é a grande se há uma utilidade né pra literatura é essa é de realmente mexer com a humanidade da gente né de pra gente enfrentar os medos enfim as diferenças né muitas coisas a gente não vive não precisa nem viver mas o outro vive então a literatura faz a gente experimentar eu acho que essa é a grande utilidade assim da literatura nada mais e agora tu já comentou mas eu também trouxe uma dica de livro que também é uma fofura Oi meu nome é Theo e o livro que eu peguei é só de história de Orson de Antônio Chico o meu livro que eu peguei não é só uma história como o nome já disse é um fé de história é um livro que eu gostei bastante porque é um livro que por ter várias histórias ele não fica repetitivo ele vai inovando com muitas pessoas diferentes algumas coisas assim então é um livro que eu gostei bastante e realmente às vezes tem umas partes que você acha você não está com medo mas você sente a pressão do personagem que está sentindo ou alguma coisa assim eu gostei bastante de livro são vários dos seus nossos principais e por isso eu lhe recomendo Boa tia coisa mais não conhecia esse vídeo ai eu achei um amor eu lhe recomendo eu também pessoal sete histórias né de eu não tenho nome completo gelar o sangue exato ai meu Deus adoro ele adoro adoro e eu não sei estou produzindo agora mais sete histórias maravilhoso maravilhoso eu acho que aquela vez que eu conversei contigo eu acho que esse eu acho que era o único livro que a gente tinha na biblioteca lembra que eu trabalhava na biblioteca eu acho que era aí assim a gente trabalhou demais porque era o que a gente tinha ali pra ler com os estudantes né então eu já adorei adorei eu adoro adoro eu não conhecia esse vídeo desse menino ai coisa fofura acaba que tem ele é um livro que circula muito nas escolas assim né e realmente assim a gente sabe quando os alunos gostam sabe e eu percebo que eles gostam muito desse livro não e eu também peguei vi várias fotos duas nas escolas é a alegria das crianças né estão todos sorrindo estão todos animados eles estão assim felizes então assim isso fala muito né eu também fiz um videozinho depois com mais indicações de livros mas eu também queria ver se tu que eu trouxe um projeto também que tu desenvolveu vou passar é um videozinho um pouco longo mas o projeto é tão incrível tão incrível só tu podia estar nesse projeto então vou passar para o pessoal conhecer e depois gostaria que tu comentasse um pouco tá bom olá pessoal eu sou Nélio Esprea professor e arte educador oi gente eu sou a Samara Rosa professora e contadora de histórias e nós estamos aqui para convidar vocês a conhecer uma proposta de trabalho literário para desenvolver com estudantes de sexto a nono ano e também de ensino médio sim nós estamos falando do projeto histórias de acordar que envolve um livro de contos e uma série de propostas pedagógicas atreladas a ele são conteúdos que podem ser acessados gratuitamente no site historiasdeacordar.com.br e que podem fazer parte do seu planejamento pedagógico olha que legal o livro histórias de acordar é o ponto de partida do trabalho ele foi inspirado na declaração universal dos direitos humanos e traz contos inéditos escritos por Conceição Evaristo Rosiane Murrai Penélope Martins Fernando Arosa Alan Minas e Antônio Chimenec o livro surgiu da necessidade de difundir os direitos humanos por meio de narrativas contadas por escritoras e escritores que tem na lida com a palavra o desejo de que suas histórias contribuam para a construção de uma humanidade mais solidária e menos violenta vocês podem baixar o livro de contos gratuitamente em pdf no site historiasdeacordar.com.br além do livro nós disponibilizamos no site um conjunto de orientações e atividades de fomento à leitura que incentivam reflexões sobre direitos humanos são dois materiais distintos as trilhas de leitura escritas pelo autor Fernando Arosa e o pequeno manual de experiências literárias compartilhadas com mediação em direitos humanos escrito pela autora Penélope Martins a partir desses dois materiais você poderá elaborar ações pedagógicas que potencializem a produção de saber no campo da literatura e que fomentem debates sobre cidadania participação combate às violências direitos e deveres o trabalho pedagógico realizado em torno dos contos poderá inspirar ações em defesa dos direitos humanos fortalecendo a cidadania reunindo forças para a criação de uma sociedade mais justa onde os mais variados grupos sociais tenham como buscas comuns a erradicação da pobreza a eliminação das injustiças sociais e o combate às violências vocês sabem a literatura enquanto linguagem artística ajuda a ampliar a leitura de mundo promove o desenvolvimento da consciência crítica nos leitores por isso convidamos vocês a navegar por esses escritos e propiciar aos estudantes o mergulho na temática dos direitos humanos acesse historiasdeacordar.com.br e baixe gratuitamente o livro e os cadernos pedagógicos com as atividades vem com a gente eu fui lá eu acessei tudo achei tudo lindo queria ver se tu queria contar um pouquinho pra gente como é que foi isso o livro o o o o o o E agora, será que foi eu? Será que foi tu? E agora, não sei. Terminou o vídeo aqui e não voltou. Então, eu vou expulsar teu outro eu e vamos continuar. Bom, tu sabe que eu rodou o vídeo sobre isso e o que eu falei foi o seguinte. Então, um, dois, três, vai valer. Ah, eu fui lá no site, olhei todo o material, achei tudo lindo. Me conta um pouquinho como é que foi a produção desse material. Então, ele é um projeto muito grande, assim, bonito, né? Que quem embolou todo ele foi o Fernando Arosa, que é um escritor lá do Rio de Janeiro. E ele também é professor em escolas, ó. E ele queria fazer um projeto sobre direitos humanos. E ele pegou, assim, autores que, de certa forma, tem na sua escrita também essa preocupação. Com questões, assim, muito... Eu, no caso, escrevo sobre ditadura, estudo sobre ditadura também, né? A Conceição Evaristo, né? Essa mulher maravilhosa, assim, tem toda essa escrita negra. A Penélope, nossa, uma mulher super comprometida também, assim, sabe? Com a questão de uma literatura feminista. Ela é ótima. Enfim, todo mundo muito dentro dessa perspectiva, né? De uma escrita crítica. E foi muito bacana, assim, produzir a história. Os contos são todos inéditos, né? E ele tem uma tiragem, assim, que é física. E que ela, inclusive, está quase esgotada, assim. Tem pouquíssimos exemplares na editora. A editora está pensando em fazer uma nova edição, assim, comercial. Eu, aqui, tive algumas escolas que adotaram esse livro. E eu fui conversar com os alunos. Foi muito bacana. Então, eu adorei, assim, participar desse projeto. E ele é um material que vai ficar para sempre aí nas redes. Porque ele foi feito com dinheiro de lei de incentivo. Ele foi feito pela lei Rouanet. Então, ele vai ficar para sempre aí também disponível para quem quiser acessar gratuitamente. Isso que tu falou é importante, assim. Eu vejo isso que a escrita, ela assume, assim, um lugar, digamos, na tua vida mesmo, né? Tu tem um certo, assim, se a gente poderia chamar um comprometimento. Enfim, uma coisa que tu realmente, assim, faz com amor. Então, eu queria que tu me explicasse um pouquinho isso, assim. Qual é o papel, assim, que ser escritor tem, assim, para ti? Eu acho que tem várias questões, tá? Eu, quando me coloco nesse lugar, então, de alguém que escreve, eu quero, em primeiro lugar, mexer com a fantasia, tá? Esse é o meu produto, então. É a fantasia ali, né? É a minha matéria-prima. Então, mas eu não consigo fugir, Cláudia. Mesmo a gente trabalhando com a fantasia, eu não consigo fugir do real, da realidade. Então, ela vai estar presente, mesmo num conto de terror. Eu lembro que eu fui escrever, quando eu estava escrevendo Horas Mortas, eu comecei, assim, por um conto, que eu já conhecia muito essa história, uma história de lobisomem, em que eu conheci a pessoa, uma senhora me contou, ela disse que quando ela era adolescente, ela e irmã dela tiveram uma experiência de ver um lobisomem, e elas cuidavam de uma estufa de fumo. Isso, imagina, quando ela me contou isso, ela tinha 70 anos, ela tinha 14 quando isso aconteceu. E eu tinha essa história na minha cabeça, assim, eu vou escrever, e eu fui para o computador e escrevi, assim, Maria acordou de um sono sem sonhos. E aí, eu já não sabia mais nada o que escrever, porque eu não conhecia a realidade de uma plantação de fumo. E aí, eu fui pesquisar, fui ler sobre isso. E é terrível, né, o que as pessoas passam, assim, para produzir isso tudo. Então, o conto, ele é um conto de terror, mas, ao mesmo tempo, ele apresenta toda uma realidade que é muito sofrida, né, de pessoas que precisam ficar a noite toda acordada para cuidar de um... ou que precisavam. Hoje, talvez, esteja mais mecanizado, mas tem toda a questão dos agrotóxicos, dos venenos, entende? Então, isso não pode ficar de fora do conto, né? Senão, ele vai ficar muito artificial. Então, é... De certa forma, sim. Eu acredito que a gente lida com a fantasia. Não é nada... Eu tenho o pavor de uma história moralista, assim, não quero fugir disso. Mas, com um papel social, sim. De preferência, trabalhando com a crítica, sabe? Então, eu sou muito consciente disso. Um escritor, ele é a voz do seu tempo. Ele precisa registrar o seu tempo. Por isso que tem... A gente não tem, às vezes, informações históricas, né, mas a gente tem a literatura, que é o retrato do seu tempo também. Então, acho que a gente se coloca nesse lugar, hein? Alguém que trabalha com a fantasia, mas com os pés no chão. E talvez, assim, eu não sei, porque eu, por exemplo, Antônio, eu não escrevo nem lista de supermercado. Eu simplesmente não escrevo nada. Nada. Então, eu não posso... Eu não consigo nem imaginar como seja esse processo de escrita. Para mim, assim, é uma coisa... Eu sou, assim, total admiradora de quem escreve, porque eu também, assim, eu... Para mim, assim, é impossível não estar lendo alguma coisa, sabe? E é quando a gente... Eu leio os livros, assim, o que acontece é que parece que eu conheço aquela pessoa. Porque, na verdade, as escritas de vocês, vocês sempre estão um pouco impressos ali nela por tudo aquilo que ficou atravessado por vocês. Então, sempre quando eu leio um livro, parece que eu já sou amiga daquele autor, assim. Isso é uma coisa maravilhosa que você... Não sei se vocês têm essa percepção de como os livros, na verdade, nos aproximam de vocês. E que nem tu disse, é um processo humanizador, nos aproxima da humanidade, né? Isso, assim, nos faz, assim, ver um mundo diferente. Tu lê um livro e aquilo, assim, parece que faz ploc, ploc, ploc na tua mente, né? E, para mim, tanto faz. Eu adoro, até hoje, né? Como professora, como pessoa mesmo. Eu leio tudo que é literatura infantil. Eu adoro um livro lindo, assim. Todos os teus livros são lindos, né? Porque também tu trabalha com esse aspecto, assim, que a ilustração... Nem dá para chamar ilustração, porque ela é mais... Ela não está ali complementando aquela escrita. Ela também está nos abrindo esses mundos mágicos, né? Então, assim, eu... Então, Cláudia, eu tenho um pouco essa perspectiva... Não, eu tenho muito essa perspectiva. Eu trabalho, eu tenho uma distribuidora de livros e a minha proposta é realmente trabalhar com literatura de qualidade. Nós temos uma produção incrível no Brasil e no mundo de literatura infantil e juvenil. A literatura infantil e juvenil, ela esteve durante muito tempo atrelada a um fazer pedagógico. Ela nasce assim, né? Ela nasce para ensinar as crianças a serem adultas. Eu posso dizer que hoje os escritórios não querem mais isso. Eles querem contar uma história. Então, há uma preocupação em fugir desse simples ensinar. Ainda não é muito fácil. Tá, Cláudia? Tem vários meandros aí. Por exemplo, a nossa literatura infantil e juvenil no Brasil, a produzida pelos escritores brasileiros, ela acaba circulando muito na escola. Nós não temos, assim, pais enlouquecidos querendo comprar a literatura que a gente produz, sabe? Então, ela acaba sendo assim. Ela circula porque alguém adota numa escola, porque ela é, de certa forma, meio que induzida a ser adquirida, tá? Então, ela ainda está muito atrelada ao pedagógico. Muitas literaturas incríveis. Eu tenho aqui editoras maravilhosas, super preocupadas com isso que eu estou te dizendo, que é realmente fazer uma literatura de qualidade, sem concessões, com o melhor projeto gráfico, a melhor imagem, a melhor impressão. Esses livros são, muitas vezes, relegados. Eles não são adotados. Ainda há uma preferência por histórias muito... que não incomodem. Tem muita coisa aí. E, na verdade, eu vou te dizer que nos últimos anos isso se acentuou. A gente tinha evoluído muito nesse aspecto, tá? Eu trabalhei em escola durante 11 anos. Trabalhava na biblioteca. Eu não via a perseguição da literatura que eu vejo hoje. A gente ficou careta. O mundo ficou careta. Não é só no Brasil, viu? Então, há toda uma perseguição, sabe? A literatura infantil e juvenil. Ela tem que... Me parece que há uma tentativa de retorno àquilo que ela era antigamente, entendeu? Pedagógica, simplesmente. Os escritores não querem mais fazer isso. Eu não quero. Eu quero que o meu livro possa ser lido, mesmo sendo um livro infantil, que ele faça sentido para qualquer idade. Não sei se eu consigo fazer isso ainda, mas é a minha intenção. E é o que eu vejo na produção dos escritores. Eu poderia te dar vários nomes aqui. Roger Mello, André Neves, a Penélope, que a gente já falou ali. Nossa, são livros que podem ser lidos por qualquer pessoa. Vai fazer sentido. Isso que você falou é exatamente assim que eu penso. Eu também trabalhava com criança bem pequena. Então, eu lia muito literatura infantil. Até que uma hora eu percebi isso, que não tem isso de literatura infantil. Eu adoro saber, por exemplo, que você tem aproximação com o Caio Ritter. Ah, sim. Ah, gente, os livros deles... Eu me lembro uma vez que eu levei o livro para o colégio e para trabalhar com as crianças, enfim. Mas as percepções que as crianças tinham eram muito mais avançadas do que eu ia ler. Porque a gente fica... Isso que você diz, a gente às vezes pega o livro e quer ensinar alguma coisa, mas não há necessidade. Porque um livro fala por si, né? A história tem a força e o poder dessa. E as crianças, elas estão assim com a mente muito mais, que nem tu diz, libertas mesmo. Elas estão muito à frente de nós. E é uma pena que esse processo de se tornar adulto, às vezes, isso às vezes torna as pessoas assim, mais assim, sei lá, críticas no mau sentido, né? Porque as crianças não. Então, agora tu falou, por exemplo, o Caio Ritter, eu adorava ler as histórias dele, né? E acho que assim, tu te aproxima dessa... dele nesse sentido, que tu não... É infanto-juvenil, mas não é infanto-juvenil. Aquilo ali está dando, assim... Eu vou te dizer, Cláudia, que a gente... O livro infantil-juvenil, ele tem uma questão da linguagem, da estrutura do livro. Mas em matéria de narrativa, da história sendo contada, ela não pode fazer concessões em ser algo de qualidade, entendeu? Tem uma coleção que a Jujuba, uma editora lá de São Paulo, está fazendo, que ela se chama Literatura de Colo. Então, são livros, assim, bem para os bebês, para crianças bem pequenas. Nossa, um livro assim, os livros, eles têm pouca... Pouca escrita, muito mais imagem, assim, né? E são maravilhosos. Vai fazer sentido também para os adultos. Eu adoro pegar aqueles livros assim. Nossa, são muito legais. Então, essa é um pouco a tendência dos escritores, é não fazer mais esse tipo de literatura muito pedagógica, tá? É claro que a literatura vai ensinar, né? Vai, porque ela tem também esse viés, assim, de passar a experiência adiante. Mas ela não pode ser... Ter, assim... Tão explícito esse ensinamento, assim, sabe como a gente tem muita literatura assim. Muita produção que não dá, mas que professores, às vezes, adoram. Porque também, vamos ser sinceros, né? Muitos professores não são leitores. Na verdade, a maioria da nossa população não é leitora, né? É isso, é... Eu não sei se é... Deve existir estudos, mas acho que é uma coisa bem cultural nossa, né? Do brasileiro... Não é, né? Não é leitor, né? Tem uma pesquisa bem legal, viu? Ela se chama Retratos da Leitura no Brasil. Ela é uma pesquisa que se faz... O Instituto ProLivro promove essa pesquisa. De três em três anos ela sai. A última que saiu foi ali antes da pandemia. Foi em 2020. 2021 saiu ela. Então, o ano que vem deve sair a próxima. É interessantíssima essa pesquisa. E ela diz assim, que a metade, a última, diz que a metade da nossa população é leitora. Mas é leitora assim, ó. Que leu nos últimos três meses parte ou um livro inteiro. Então, não necessariamente precisa ler um livro inteiro. Se a gente for analisar assim, é muito pouco. Então, tem a metade de uma população que não é leitora. Que não lê nada. E essa outra que lê alguma coisa. Mas, quando a gente vai assim, o que é lido? Onde que é lido? Na verdade, a maioria dessa leitura está na escola. E o que é lido não é uma leitura que poderia fazer realmente o efeito que a literatura faz. Que é mexer com as questões mesmo profundas do ser humano. São leituras assim, no meu ponto de vista, muito... Muito comerciais. Muito da moda. Não é o profundo mesmo. Por isso que eu fiquei super feliz quando tu aceitou o convite de estar aqui na Rádio Frida Rock, batendo esse bate-papo. Que eu espero que seja um convite para todos os ouvintes lerem mais e lerem em especial o nosso convidado, que é o Antônio Chimenec. E eu fiz, Antônio, uma... Talvez ela fique um pouco chata, mas é que é impossível reduzir. De reduzir... Fazer resumo de ti não existe. E aí eu fiz assim um... Os livros, apresentando os livros. E aí depois eu queria que tu comentasse sobre eles ou não, enfim. E também eu fiquei curiosa, agora conversando assim mais próximo contigo, como é assim que tu descobre assim, nossa, vou escrever? Era lá quando tu já era criança? Eu sei que tem escritores que desde pequeninos já escrevem, que nem compositores de música, que desde criança já escrevem. Como é que tu assim, nossa, me deu essa... Como é que surgiu isso? Mas antes de tu permitir, eu vou colocar, é só uma apresentação, nem estão todos, acho que não consegui colocar todos, mas eu fiz uma pequena apresentação afetiva dos livros do nosso querido autor que está aqui com a gente, o Antônio Chimenec. Quando eu errar o teu nome, tu me corrija. Alguns livros de Antônio Chimenec. Um grupo de crianças curiosas, um baú, uma mulher misteriosa e um galpão mordenado são os elos deste enredo que poderá levar o leitor a descobrir não só o segredo desta história, e sim muitas verdades que por anos escondem-se por trás das cortinas, por trás das músicas, por trás do tempo. Livro por trás das cortinas. Ler amplia o conhecimento. A luz da vela desenha nas paredes disformes sombras negras que tremem ao movimento casual da chama. Lá fora, o mundo desaba em chuva e vento. Onde está a lua cheia que há pouco flutuava enorme do céu em meio ao nevoeiro gelado? O cenário está pronto para mais um caos de terror. mais uma história de fantasma, lobisomem, vampiro, tesouros enterrados, espíritos errantes. Livro, histórias de gelar o sangue. Ler turbina o cérebro. Primeiro foram os livros que o levaram a conhecer quase todo mundo. Depois, em sua imaginação, via-se escalando torres para salvar princesas, singrar os mares com os piratas e visitar o Egito dos faraós. Livro, Amaro. Ler ativa a memória. Dona Mercedes resolveu trocar o falecido marido de vizinhança e, ao mesmo tempo, preparar sua última morada. e acaba desenterrando uma história de arrepiar, cheia de mistérios e planos escabrosos que pairam sobre a pequena e interiorana cidade. Livro, A Verdade em Preto e Branco. Ler incentiva a criatividade. Ficar sozinha em casa pela primeira vez é desafiador. coragem e medo travam uma batalha dentro de nós. Neste livro, Antônio Chimenec desperta esses sentimentos no leitor. A cada hora, uma nova história. Horas mortas é mais que um livro, é uma experiência. Arrisque-se. Livro, Horas Mortas. Ler estimula a escrita. Por que eu não consigo gostar dele? Por que eu não consigo gostar dela? O livro, por que eu não consigo gostar dele? Por que eu não consigo gostar dela? ler, Aumenta o vocabulário. E fiquem bem. Quando acordaram, o muro já estava lá. Um muro alto, muito alto, todo cinza, bem cinza. E cercava o prédio. E agora? O que fazer diante do poderoso obstáculo? Livro? E fiquem bem. Ler abre a mente. Não, vontade de ler todos. Tá, tu me fizeste uma pergunta, né? Que é quando é que deu o start, assim, da escrita, né? Olha, Cláudia, eu venho de uma família, assim, que não tinha leitura, né? Como algo, assim, presente em casa. Por várias questões. Primeiro, porque era uma família grande que não tinha recursos para comprar livros, né? Mesmo que tivesse recursos naquele momento em que eu era criança, enfim, lá no interior, né? A gente não tinha livraria na cidade, não tinha internet para comprar livro. Então, eu só tive mesmo acesso ao livro na escola. E a primeira escola que eu estudei, a gente não tinha biblioteca. Eu fui acessar uma biblioteca mesmo no ensino fundamental 2, já com 11, 12 anos. E eu me tornei realmente um leitor muito voraz. Eu li muito, assim, muito mesmo. Eu tive o incentivo de uma professora que trabalhava na biblioteca, que era maravilhosa, né? E sabe que as grandes incentivadoras, segundo essa pesquisa Retrato do Brasil, em todos os anos, assim, que a pesquisa já foi, então, promovida, são professores em bibliotecas, né? São as grandes incentivadoras da leitura no nosso país. E eu não tinha essa pretensão de ser escritor, mas eu queria ser professor. E quando eu cheguei, ainda bem jovem, assim, 22 anos, eu cheguei em Porto Alegre, eu fui trabalhar numa escola, e nessa escola eu trabalhava na biblioteca. E ali, contando histórias, surgiu a ideia de escrever uma narrativa. Mas mesmo naquele momento da primeira escrita, assim, não era, assim, uma pretensão, vou me tornar escritor. Mas ao sair da escola, eu tinha alguma coisa guardada na gaveta, assim, sabe? e acabei apresentando para uma editora que foi a Besouro Box, que publicou o meu primeiro livro. E desde ali, então, eu fui picado por esse bichinho aí da escrita, né? E da publicação de livros. É muito bacana, assim, fazer parte desse mundo, desse universo aí da escrita. Tem toda gente bacana, Tanto escritor que a gente quer ser que nem eles, assim, que nem elas. eu agora estou fazendo parte de um coletivo, né? Daquele livro ali que eu mostraste o E Fiquem Bem. Esse coletivo surgiu durante a pandemia, que fazem parte dele, então, eu, Caio Ritter, o Christian Davi, a Glaucia de Souza, o Alexandre Brito e a Laura Castilhos. A gente começou a se encontrar virtualmente durante a pandemia, toda semana, e já naquele primeiro ano em 2020 da pandemia, a gente teve a ideia de escrever uma narrativa em conjunto. E ficou esse romance juvenil que é o E Fiquem Bem. Ficou um livro grande, assim, e com uma única história, mas escrita pelos seis. Então, acho que ficou resultado, assim, bem bacana o livro. E a gente agora acabou de preparar um novo livro que vai ser um livro de poesias. Eu não tinha essa... Nunca tinha escrito. Agora amo poesia, adoro. Leio muita poesia, mas eu não tinha, assim, a pretensão de escrever poesia. Mas do grupo, o único que nunca tinha escrito poesia era eu e a Laura Castilhos. A Laura, ela era, até então, ilustradora. Ela não tinha também escrito, assim. E a gente fez, assim, todo um processo, sabe, de produção juntos, de oficinas também, entre o grupo, que acabou que a gente conseguiu, tanto eu quanto a Laura, que não tínhamos a prática da escrita de poesia, acabamos produzindo também. E ficou um livro bem interessante, que vai sair, acredito que ano que vem. Dos livros que estão aí, tu não mostraste a minha coleção de mitologia grega que eu estou fazendo com a Rosana Rios. É verdade, é verdade. Não ia ter... Eu tenho uma aqui, eu tenho um... que tu vai convidar para ver um livro. Achei. Eu estou pulando. Pulei ali, mas eu vou voltar, então, para te falar agora sobre isso. Depois eu vou fazer um outro comentário, porque eu também não quero falar muito, senão eu ocupo todo o espaço. Então, nós estamos aqui, meus queridos ouvintes, com o nosso escritor, Antônio Chimenec. Esse aqui, ó. Oi, gente, eu sou Antônio Chimenec e eu estou aqui para falar de um lançamento da Ama Livros, da nossa continuação da saga dos deuses, dos jovens deuses do Olimpo. Rosana Rios e eu estamos lançando agora o terceiro volume da coleção Diários Perdidos dos Jovens Deuses. E aqui a gente vai acompanhar as aventuras e as desventuras do Efastos, o deus das forjas. Não percam mais esse lançamento, que está muito legal. Viu, Lito? Tua faceria se anunciando o livro. Então, agora nos conta, nos conta dessa coleção. É muito bom quando chega livro novo. Então, a Rosana e eu tivemos essa ideia de situar, se pegar os deuses, os filhos dos deuses e colocar eles numa escola unífica. E aí a gente ficou pensando assim, ah, mas que época poderia ter acontecido isso? A gente imaginou que poderia ser no momento em que estivesse acontecendo a guerra contra os titãs que durou dez anos. Então, a gente pensou assim que a diretora da escola poderia ser a deusa da memória, que é a minimósele. As professoras são as musas, que são as filhas da minimósele. E, então, a minimósele fica assim, muito preocupada porque vá que os titãs ganhem a guerra. Então, ela quer preservar a memória dos deuses e ela pede que cada filho dos deuses escreva um diário. então, cada diário ele representa assim um ano dessa guerra. São sete livros. A gente agora está se preparando para publicar o quinto livro da coleção que é o Ares. Serão sete, né? Eu já falei. Vai ser o Ares e Apolo, os dois últimos que eles são gêmeos e eles têm que sair juntos. Está ficando uma coleção bem bacana, assim. A gente tem um bom retorno dos adolescentes que estão lendo e também é um trabalho grande de pesquisa e de desafio de escrever junto, né? Eu e a Rosana temos uma uma escrita não parecida, mas a gente conseguiu assim, dar uma voz bem interessante para o livro de tal forma que a gente escreve juntos, cada um escreve uma parte, vai mandando e vai mexendo na escrita do outro também, mas de tal forma que hoje, às vezes, pego assim, o livro, vou ler e não sei mais quem escreveu, se foi eu, foi ela. Eu acho que quando acontece isso, fica bem redondinho assim o projeto, tá? Então, escrever com a Rosana é incrível porque aquele livro lá, o Sete Histórias de Gelar o Sangue, que é o meu segundo livro, eu dedico a ela. Naquele momento, lá em 2013, eu só era um fã apaixonado, né? Pela Rosana, por ela, pela escrita dela, né? E já a conhecia e acabou que a gente se aproximou muito. Ela é uma pessoa generosíssima, assim, e hoje escrevemos essa coleção com a Ju. Tá sendo muito bacana criar com ela. Então, já fica aqui o meu convite. Quando vocês forem lançar, já vamos fazer, então, um programa com os dois, os dois escritores e a coleção, não é? Ai, que coisa linda, que lindo. E eu ia comentar isso, o Sete Histórias de Gelar o Sangue, ele é o queridinho das redes, né? Porque tu coloca esse título, eu fui colocando os títulos, né? pra me entender um pouco, assim, pra ver, que eu sabia que a dimensão era gigante, mas quando tu coloca esse livro, simplesmente tem muita, muita referência, muita gente lendo pedacinhos, muita, muita gente falando sobre ele, né? Então, gente, quem não leu Sete Histórias de Gelar o Sangue, vai lá, corre agora na livraria, porque é um livro, assim, muito, 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 que você tem que conhecer, não vou fazer spoiler, mas é o que mais eu encontrei, assim, referências, referências, referências sobre ele, né? É um dos queridinhos aqui do nosso Antônio, Ximenec. Eu adorei, adorei, adorei. Ele é um livro que foi adquirido uma edição, assim, foi feita uma edição especial pro Banco Itaú. Eles adquiriram 15 mil exemplares desse livro, aí ele foi distribuído em bibliotecas do Brasil todo. Olha, que show, é muito bonitinho, é muito querido. Então, agora, a gente já está, eu sabia que ia passar super rápido nessa hora, mas aí eu queria isso, assim, ou que tu destacasse um livro, ou que tu fizesse um convite, não é? Enfim, para as pessoas lerem, escreverem, enfim, agora fica, assim, o momento que tu pode fazer fazer a fala que tu desejar. Eu já estou, assim, super feliz, todo mundo está vendo a minha sorrisão. Então, Cláudia, eu agradeço por esse momento, né, pelo convite de participar desse programa, foi uma hora, assim, que passou muito rápida e foi muito bom rever também vídeos e falas, né, que já tem algum tempo, enfim, foi muito bacana, assim, fazer essa memória, e eu queria dizer, assim, que em matéria de leitura e literatura, a gente precisa fazer tudo ainda no nosso país, então, a gente tem muito trabalho pela frente, mas é um trabalho que é bom, ele é muito prazeroso, que é o trabalho da memória, né, das histórias que estão por aí, precisam ser escritas, precisam ser contadas e precisam ser lidas também, né, então, quem nos escuta, eu faço esse convite para que a gente dê a chance à leitura, à literatura, que eu tenho certeza que faz muita diferença, assim, pelo menos na minha vida fez, então, eu tenho que dar esse testemunho, né, a gente também, ao adquirir um livro, né, esse objeto, né, a gente está colaborando com toda uma cadeia, sabe, de pessoas que vivem da escrita e da produção do livro, é um mercado muito pequeno ainda do nosso país, ele é um mercado que não é pequeno hoje, ele sempre foi, né, o livro sempre foi um artigo de luxo, num país em que há pouco tempo a maioria da população era analfabeta e não tinha acesso ao livro, então, hoje a gente, não é que a gente precise redescobrir o livro, nós precisamos descobrir o livro, nosso país não passou pela descoberta do livro como um todo, como, né, então, eu vejo assim o livro ainda como uma grande vida, como uma sobrevida muito grande, porque ele é um objeto que está no nosso imaginário, assim, e precisa ser compartilhado, precisa ser difundido, né, então, acho que a gente tem muito ainda a fazer em torno do livro e é a minha vida, né, eu vivo do livro em todas as, de todas as formas, vendendo, distribuindo, produzindo, então, sou muito feliz assim, e quero continuar sempre fazendo esse trabalho que eu acho que é bem fundamental, junto com tanta gente que eu conheço, assim, que também tem esse grande amor pela palavra, então, essa é a nossa vida, eu convido para fazer parte dela também, quem está nos escutando, e agora logo, né, estamos nos preparando já para a 69ª feira do livro de Porto Alegre, que é um grande evento, que é um momento em que a gente se encontra na praça, na Praça da Alfândega, com os livros e também com escritores do Brasil inteiro, né, até de fora, escritores, escritores, ilustradores, ilustradoras, editores, editoras, enfim, todos, temos que nos encontrar na praça, eu participo, normalmente, assim, fico o tempo todo na Feira do Livro, na área infantil juvenil, porque a minha empresa tem uma banca lá, que é a Ama Livros, então, eu estou lá o tempo inteiro, nossa banca, ela está sempre repleta de autores e autoras, é muito bacana. Então, e a Feira do Livro, assim, por exemplo, para mim, eu era bem criança, eu acho que, se você não conheceu, talvez alguns ouvintes, a Feira do Livro, eu vou lá desde o tempo que eram barraquinhas de madeira, sabe, ela era toda aberta, não tinha área coberta, e elas eram de madeira, e o meu pai, eu nunca esqueço, o meu pai sempre levava a gente, e naquela época, eu era criança pequena, eu não entendia muito o que era aquilo, mas todo ano, era um tipo um ritual para o meu pai, levar a gente, e aí ele ficava passando, a gente ia de banquinha em banquinha, sabe, que é uma coisa que ficou afetiva para mim, então, quando eu também estou transitando pela Feira do Livro, também estou com aquela lembrança do meu pai, que não está mais aqui nessa dimensão, mas eu me lembro assim dele com paciência levando a gente num, olha aqui o livrinho, olha o outro livro, enfim, então, eu acho que tem razão a Feira do Livro para mim, ela não, ela é importante, claro, porque ela divulga os livros, mas principalmente porque ela faz esse encontro, né, de nós leitores com os escritores, né, porque a literatura, ela é dois processos, um que é esse, quando a gente lê o livro, que nem eu li o teu livro aqui, então eu tive essa relação com ele, eu tive esse processo interno, mas ele é também essa nossa conexão com um saber muito maior da humanidade, né, então quando tu lê o livro, tu está lendo o livro, mas tu está lendo toda a história do mundo, tu está lendo toda a história daqueles autores, eu não sei, só quem lê que sabe, né, por isso que a gente convida as pessoas a lerem, né, e lerem como tu disse, também sem crítica nenhuma essa literatura mais fácil de digerir, mas que possam ler também obras, né, que exijam da gente, né, coisa boa quando a gente lê um livro e tu tem que reler, sabe, aí tu volta ali, porque é isso mesmo, né, eu sou apaixonada, eu adoro ler, embora eu não escreva nada, mas eu acho que ler é que nem tu disse, nos constitui numa humanidade, né, vai nos tornando mais humanos naquela nossa relação com aquela, com o que está escrito, né, e eu quero também te dizer o seguinte, Antônio, chinemec, tomara que eu não tenha errado tanto o teu nome, que tua literatura é uma delícia, é uma lindeza, né, convido todos a lerem o livro, mas tu, tu tá muito além, porque a tua pessoa, a tua generosidade, a tua queridice é muito maior, né, a tua literatura é um, isso, uma parte que tu tem, mas que essa tua pessoa faz a tua literatura ainda ser gigante, né, então eu me sinto assim, prestigiada, honrada de conversar contigo aqui, quis muito trazer aqui pra conversar com as pessoas, então eu te agradeço do meu coração, te devo essa, tu pode me coroar, porque foi maravilhoso, maravilhoso estar com essa tua pessoa, assim, e poder compartilhar, né, poder compartilhar essa tua escrita e convidar todos para conhecerem, né, mais profundamente a literatura do escritor Antônio Chimenec, e... Eu que agradeço. Eu deixo o espaço aqui de novo, repito, pra te gravar bem, quando tu for lançar, o que for, tu traz aqui pra gente conversar, pra gente mostrar pras pessoas essa lindeza do teu trabalho. Então, eu te agradeço muito, um beijo pra você, e, ouvintes, um beijo pra vocês também, que tiveram a paciência e o afeto de estar aqui com a gente nesse encontro. Obrigado. Obrigado. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. 4 em Contra a Luz de Antônio Chimenec Para Rita Chimenec e seu certeiro senso de justiça Epígrafe 1 Nas tranças apertadas de minha mãe Carinho, zelo, ancestralidade Lilian Rocha Epígrafe 2 Houve um dia aqui, uma praça, uma rua, uma esquina, um país, Gonzaguinha. A tarefa 15 para meio-dia O sinal ecoou pelo pátio, assustando o bando de tico-ticos catadores dos restos de lanche perdidos durante o recreio pela biblioteca ao lado do portão de entrada pela administração escolar e desceu a escadaria em direção às salas de aula. As portas se abriram suavemente, dando passagem a estudantes enrequietos que invadiram o silêncio dos corredores. Inaê, indignada com a pressa dos colegas, lentamente pôs as canetas no estojo, fechou o caderno e acomodou tudo na mochila, cada gesto seguido de leve balançar de cabeça. Além disso, levantava o canto esquerdo da boca, sinal evidente de contrariedade. Para ajudar, mirava de relance a lousa com a letra miúda de Morgana, a professora de história. Palavras arredondadas e inofensivas propondo mais um trabalho. A grande ameaça, porém, era o arremate do enunciado em caixa alta. Usem a criatividade para a apresentação. Isabel, José e Paulo há muito tinham colocado as respectivas mochilas nas costas. Paulo não perdi a oportunidade de provocar. Vamos, madame, ou vai esperar o pessoal do turno da tarde? Não aguento esse povo. Parece que nunca foram para casa, disse Inaê, terminando de correr o fecho da mochila e se levantando pacientemente. Nem tinham chegado à esquina, começaram a confabular sobre a atividade. A Morgana não dá folga mesmo. Não deixa nem a gente respirar. Mal entregamos uma tarefa e já vem com a outra, provocou Inaê. José, chutando uma bola imaginária e tendo a sarjeta como campo de futebol, ajudou na reclamação. Queria saber quem inventou o tema de casa. A escola deveria existir só do portão para dentro. Saiu de lá, é outra história. Isabel, adoçando a voz, avisou do equívoco de José. Afinal, qual sentido teria a escola se não de preparar para a vida fora dela? Lá vem a santa certinha da glória divina, provocou Paulo, beliscando a amiga e saltando de lado para fugir da revanche. Parou logo adiante, fez pose de goleiro e defendeu a bola imaginária chutada por José, que correu pela calçada de braços abertos comemorando o gol. Inaê não pôde deixar de rir dos dois. Quem a visse não saberia que por dentro, na verdade, estava bem preocupada com a proposta da professora. Era sempre assim. Quando aparecia um desafio pela frente, não conseguia parar de matutar até descobrir um jeito de vencê-lo. só uma coisa fazia praticamente esquecer do mundo, o celular de câmera com trilhões de megapixels que a mãe lidera no último aniversário. Tudo virava motivo para selfie, registro e pose. Por isso, distanciou-se dos colegas com atenção voltada ao enorme flamboyant carregado de caixos floridos no terreno baldio. Sacou o aparelho, esperou o vento bater nos galhos e fotografou a chuva de pétalas cobrindo o chão de um tapete vermelho. Meu santo expedito das causas dolorosas, vamos, Inaê. Dá um tempo, Paulo. Me deixa eternizar este momento. Sim, eternizar até dar de cara no chão e quebrar o celular em mil pedaços e não ter salvado uma imagem. Vira essa boca para lá. E rumaram para casa, pois os respectivos estômagos já davam sinais de protesto. A desconhecida Inaê comeu pela boca, pelos olhos e pelos cotovelos. A mãe tentou colocar um pouco de ordem num desespero. A todo momento avisava. Come devagar. Para que tanta pressa? Mastiga. Hoje vamos planejar o trabalho de história. Até parece. Todas as tardes vocês se enfurnam naquele coreto e ficam lá até a gente fazer um escarcel de tanto chamar. Hoje é sobre algo bem importante. Pois a senhorita não se preocupe. A praça não vai desaparecer e se materializar em outro lugar. Mastiga. Às duas da tarde Inaê atravessou o salão de beleza instalado na sala da frente de casa. As clientes da mãe prestavam atenção à nova coleção da famosa estilista Bia Vaz. Na tela do televisor uma modelo desfilava um vestido aparentemente todo preto. mas conforme caminhava faixas de flores coloridas apareciam e desapareciam por debaixo do tecido. Está na hora de retocar essas tranças dona Inaê. Certo mãe mas agora eu estou atrasada. Antes de fechar o portão da casa branca de janelas azuis onde morava olhou a placa em cima da porta de entrada cabelo de rainha sorrindo atravessou a rua. A mãe tinha razão a pequena praça era o local predileto dos encontros da turma chovesse ou fizesse sol tiveram sorte anos atrás quando eles não eram nem projeto dos pais uma construtora comprou praticamente todo o bairro para transformar a área em um investimento imobiliário. Os moradores que não quiseram se desfazer de suas casas acabaram ficando naquela rua sem saída talvez por medo de perderem o sossego as árvores antigas e o coreto azul lembrando um carrossel de parque de diversões decidiram perder dinheiro mas manter a qualidade de vida e acertaram. Para além da arborizada rua de apenas uma quadra só se avistavam prédios sem colorido e apinhados de gente que mal se conhecia Inaê foi a primeira a chegar deixou a mochila de lado e de braços no assoalho apoiou os cotovelos na almofada de chita o início da primavera deixava a praça ainda mais bonita dali sentia o perfume inconfundível do jazmineiro misturado às roseiras e como os outros tardavam acionou a sua super câmera e fotografou o exército de abelhas joaninhas grilos gafanhotos pulgões borboletas e beija-flores se refestelando entre as margaridas onze horas as aleias e cravinas avistou os colegas saindo praticamente juntos Isabel da casa azul José da casa de madeira com o sino dos ventos pendurado na área da frente Paulo do sobrado amarelo cada qual com a sua respectiva almofada embaixo do braço o barulho do vai e vem dos bichos de jardim ficou abafado pela chegada dos três todos falavam ao mesmo tempo a garota de tranças enfiou os dois dedos na boca e soltou um longo assovil só eu acho que a Inaê ficou mais desagradável depois de assistir tutorial de como produzir esse barulho ensudecedor Paulo se encontrar outra maneira de fazer vocês calarem a boca em segundos me avise a discussão já ia começar mas Inaê cortou a intenção pela raiz pensaram em sobre quem vamos pesquisar para o nosso trabalho precisamos escolher uma personalidade da cidade e apresentar a sua biografia o problema não é esse mas como vamos fazer a tal apresentação hoje apareceu no telejornal a coleção nova da Bia Vaz se tivesse nascido aqui poderia ser a nossa escolhida minha mãe é doida nas roupas criadas por ela disse Paulo vocês conhecem alguém famoso daqui eu nunca ouvi falar de ninguém José se tivesse um jogador de futebol com certeza você saberia manifestou-se Isabel em todo caso sei como a gente pode descobrir isso como os outros disseram ao mesmo tempo da mesma forma que Inaê aprendeu a soviar pela internet Paulo ficou com a tarefa de anotar enquanto Isabel pesquisava depois de algum tempo tinham uma lista de possibilidades Benedito Arruda político famoso na Câmara dos Deputados por suas propostas estapafúrdias como a de dar o próprio nome a uma rua de batizar a sua cidade natal com a alcunha de capital nacional do Pernilongo e ainda queria dar o título de cidadão brasileiro ao Papa que na época era alemão os cordelistas poetas que se encontram toda semana na biblioteca pública municipal receberam um prêmio importante por um livro publicado com recursos da prefeitura Rovê Navarella atriz e cantora teve relativo sucesso em um canal fechado de televisão como apresentadora do programa infantil Sementinhas Animadas mais tarde entrou para um grupo de rock pesado durante esse período chegou a raspar o cabelo e tatuou uma guitarra dourada no couro cabeludo hoje é cantora de música gospel e então povo temos que escolher alguém falou José eu gostei do lance da poesia disse o Paulo iam nessa quando perceberam o ronco abafado do pesado motor do carro importado passando em frente à praça os quatro se abaixaram e rastejaram até a murada baixa que cercava o coreto era sempre assim uma vez por semana o carrão preto dobrava a esquina e parava na casa quase encoberta pela cerca viva o motorista de cap e terno escuro descia abria o porta malas pegava algumas sacolas entrava na residência e logo em seguida saia de lá com um embrulho que depositava na parte de trás do carro fechando a tampa com um estalo seco em marcha a ré o carro passou novamente pelo coreto e dobrou a esquina deixando a última casa da rua envolta em segredos e vários registros feitos pela lente do aparelho celular de Inaê a garota voltou em silêncio para a roda de estudos improvisada no coreto da praça e quando essa daí fica com cara de paisagem está aprontando alguma fala disse Paulo uma ideia surgiu na mente de Inaê a princípio frágil como equilibrista dando o primeiro passo no picadeiro depois a ideia tomou corpo e se arriscou a acenar para a plateia do circo na ponta dos pés até que de supetão ninguém mais assegurou a ideia equilibrista atravessou o abismo por um fio e chegou confiante do outro lado já sei quem vamos entrevistar os três disseram ao mesmo tempo quem como é o Benedito Arruda Inaê levantou o canto esquerdo da boca sinal de que a contrariedade dava as caras que Benedito José endoidou garoto quer ser a chacota da escola falar do cara que queria transformar a cidade na capital do pernilongo cada uma não é isso tive uma ideia muito melhor e se em vez de falarmos de alguém famoso a gente pesquisasse sobre uma pessoa desconhecida e quem você sugere Isabel qual é a pessoa mais misteriosa da rua com direito a carro preto com motorista e tudo Santa Madalena dos desesperados a danada tem razão quase sempre tenho razão Paulo convencida é isso pessoal agora precisamos de um plano e colocá-lo em prática todo mundo topa Inaê estendeu uma das mãos para o meio do círculo e outras três se juntaram uma em cima da outra como sinal de compromisso a investigação a aula do dia seguinte se arrastou os quatro combinaram para aquela tarde a investida vizinha misteriosa primeiro cada um tentaria descobrir algo sobre ela valia perguntar para o pai mãe vizinho papagaio e periquito mas o esforço resultou em quase nada pouco se sabia da moradora do final da rua a não ser o nome Romilda e que mudara para aquela casa há muitos anos além disso a interação com a vizinhança era nula como ali quase todos os adultos trabalhavam fora com exceção da mãe de Inaê a velha mulher permaneceu esquecida lá no mundo dela só causando certa curiosidade quando o carro preto entrava na rua o resto era mistério o plano era simples chegariam na casa e pediriam para a entrevistar afinal quem se negaria a receber quatro crianças indefesas lá foram eles decididos os passos rápidos e firmes perderam velocidade a medida que se aproximavam do seu objetivo pararam de fronte a cerca viva os pés de pingos de ouro plantados bem próximos um do outro criavam uma proteção natural a curiosidade dos de fora dali só se avistava o telhado da casa aproximaram-se do portão alto de madeira procuraram por alguma campainha mas essa mordenidade ainda não tinha dado as caras por ali será que tem cachorro? perguntou Isabel bate na madeira murmurou Paulo já pensou se a gente entra e um bicho desses nos ataca? foi o garoto terminar de dar as três pancadas com os dedos em nó na madeira do portão e ele se abriu sem reação os três ficaram ali parados como não escutaram latidos concluíram que a barra estava limpa entraram as pedras soltas formavam um caminho até a cabana de pedra em meio ao arvoreto quem diria uma casa tão bonita escondida por essa cerca viva disse Inaê com a câmera do celular acionada vou documentar tudo para nosso trabalho Isabel está com as perguntas aí não é? claro não me chamo José vai começar a ofensa? Inaê pôs um ponto final na discussão colocando o dedo indicador sobre os lábios ligou novamente a câmera e filmou a cabana de pedra a porta de madeira com argola de ferro servindo de campainha o sótão onde possivelmente era o dormitório da dona da casa com uma pequena janela voltada ao nascer do sol o telhado descendo quase até as janelas envidraçadas as cortinas de renda presas por fitas coloridas permitindo a entrada de luz da radiante tarde de primavera registrou o banco de madeira embaixo da sombra de um cipreste cercado de flores miúdas dessas que nascem por conta própria e não precisam de qualquer cuidado para colorir e alegrar os ambientes para os fundos da propriedade estendia-se um gramado baixo com algumas árvores frutíferas muito bem pessoal não sei se usaremos essas imagens mas é bom estarmos prevenidos pois ainda não decidimos como será a apresentação do nosso trabalho de história avisou Inaê guardando o celular na bolsa quem vai tocar a campainha pré-histórica perguntou Paulo com ar zombeteiro pode deixar comigo avisou José eu toco correu na frente Isabel mas antes de se dependurarem na argola de ferro escutaram uma melodia de voz doce vinda de dentro da casa com retalhos coloridos montei colcha fiz tapetes a lembranças tempos idos em cada arremate de enfeite os quatro esqueceram da campainha e se aproximaram da janela de fora avistaram a dona daquele canto se desenhando com clareza de cabelos brancos presos em um coque parecia reger uma orquestra empoleirada num banquinho baixo movimentava uma espécie de haste de metal enquanto cantava junto metro de tecido num tanto de tafetá prendo o botão dourado e o vestido brilhará vidrados na figura pequena e frágil encaraptada no banco de madeira demoraram a perceber o que realmente acontecia na sala quando se deram conta ficaram petrificados mal respiravam diante do inexplicável fato conforme o pulso da mulher girava pedaços de pano se movimentavam como se vida própria tivesse botões dourados brilhavam refletindo a luz do sol e se prendendo em suas respectivas casas agulhas com linhas coloridas uniam tecidos num molde invisível suspenso no ar entre linhas e agulhas construí lindo bordado ponto a ponto laço a laço vou unindo o separado e a última fita se prendeu a barra do vestido e ele estava pronto a um sinal da mulher a roupa se dobrou cuidadosamente e indo parar dentro de uma caixa sobre a mesa abarrotada de retalhos e outros itens de costura nesse instante um raio de sol iluminou a haste e o metal refletiu mil cores pela sala quase desequilibrando a dona da casa ato contínuo o objeto na sua mão se partiu e ela espantada disse a profecia e olhou diretamente para os quatro intrusos eles se abaixaram ao mesmo tempo e correram aos tropeções em direção ao portão de madeira mas quem disse que o dito cujo abria nada o trinco parecia colado ao ferrolho esperem não é preciso saírem dessa forma não vou fazer mal nenhum a vocês eles pararam desconfiados Inaê se recuperou um pouco do susto e parecendo acordar de um sonho avisou aos companheiros deve ter alguma explicação para tudo isso e enchendo-se de coragem voltaram para onde a mulher de vestido rodado e jeito de vó os aguardava uma profecia antes de contarem como vieram parar aqui dentro sem convite preciso fazer algo que não pode esperar venham comigo os quatro a seguiram entraram na casa e ela designou tarefas como é o seu nome Isabel garota inteligente esvazia aquela mesa e você como se chama Paulo o que pensa rápido e sempre tem uma resposta na ponta da língua está vendo aquele armário cheio de livros pega o de capa verde e você José o de coração imenso arrasta aquelas cadeiras para perto da mesa e por último a menina de tranças lindas qual o seu nome Inaê segura isto entregou a garota a haste partida com a mesa desocupada dona Romilda abriu o livro e começou a folheá-lo onde está balbuciava enquanto corria o dedo pelas páginas amareladas era por aqui não aqui não minha avó falava dessa profecia deixa ver por lux de pilheria por a lua de maravalha por a lux de viratatis achei vamos ver criam miríade de cores quatro encontra luz o cetro em dois se parte e a verdade reluz qual o significado disso que verdade será essa murmurava a mulher Inaê percebeu que dos quatro Paulo parecia o mais nervoso ele chegou bem perto e soprou meu anjo da guarda dos desastrados essa velha é uma bruxa foi ele terminar de falar e a senhorinha de coque prendendo os cabelos brancos no alto da cabeça falou o seguinte mirabel de miralina conserte essa varinha na mesma hora as duas partes quebradas se juntaram as crianças fizeram menção de se escafederem dali mas a dona da casa com voz doce avisou calma crianças vocês nem me disseram o porquê da visita e como meus segredos já deixaram de ser novidades escondido revelácio disse movendo em círculos a haste de metal novinha em folha os quatro correram para fora e os seus olhos mal podiam acreditar no que viam as árvores de um verde monótono do quintal se transformaram cada uma de uma cor de dentro dos troncos brotavam seres alados voando de um lado para o outro uma dessas criaturas veio na direção deles e pairando no ar com um pequeno cesto na mão batendo asas com a albeja-flor perguntou um pouco de néctar romilda agora não melissa tenho visitas escutaram um resmungo a dona da casa se sentou no gramado e perguntou o que foi agora estágoros e se abaixou para escutar a criatura com cara de poucos amigos depois virando-se aos visitantes boquiabertos revelou esse gnomo é o melhor cuidador de plantas que já tive mas me dá um trabalho pois é um territorialista de marca maior está sempre reclamando dos outros gnomos dos duendes e das fadas acho até que foi por isso que o lupécio um fauno tão bonzinho acabou indo embora então gostaram da minha morada e apontou para casa quando as crianças pensavam já ter visto de tudo a pequena cabana se transformou num castelo com duas torres apontadas para o céu agora podem explicar o motivo de estarem aqui Inaê contou do trabalho da escola e da ideia de entrevistarem alguém pouco conhecido ela dona rumilda foi a escolhida pelo grupo mas agora depois de toda essa revelação teriam muito a contar afinal tudo ali era mágico meus queridos quando vocês saírem por aquele portão não lembrarão absolutamente de nada não adianta usar esse aparelho ele funciona como uma extensão da sua mente apagou no lugar sumiu no outro e apontou com a varinha para a cabeça de Inaê a garota guardou o celular na bolsinha Paulo não conseguia segurar o riso a senhora pode pelo menos explicar o que está acontecendo claro eu sou uma fada madrinha já ouviram falar de nós não é estamos por aí espalhadas pelo mundo bom na verdade hoje somos poucas a humanidade tomou conta de tudo então precisamos viver sob disfarce e isso dá um trabalho danado uma fadinha esvoaçante chegou com um cesto de frutas cristalizadas as crianças se esbaldaram sem perder uma frase daquela mulher fantástica na frente deles ficaram sabendo que dona romilda tinha uma afilhada e esse era o sentido dela viver ali escondida naquela rua sem saída pelo menos uma vez por semana o carro preto entrava na rua e trazia tecidos de diferentes tipos texturas e cores cabia a fada madrinha transformar aqueles panos lisos e sem graça em roupas fabulosas a afilhada parecia ir a uma festa diferente a cada dia por isso precisava de novidades sobrava pouco tempo para a pobre mulher aproveitar o jardim ler ou até mesmo visitar as fadas parentes espalhadas pelo mundo nesse momento Inaê se lembrou de que algo havia despertado a sua atenção enquanto a dona da casa folheava o antigo livro em busca da tal profecia sabe-se lá de que a garota pegou o celular acionou a busca na internet e mostrou a tela perguntando foi esse o vestido criado pela senhora sim exatamente esse como você descobriu Inaê pediu para entrarem novamente foi até a pilha de retalhos no canto da mesa e pegou um todo floreado entregou o pedaço de pano à mulher dona rumilda acabo de descobrir algo desagradável a profecia balbuciou a mulher criou miríade de cores quatro em contraluz o cetro em dois se parte e a verdade reluz é isso agora tudo faz sentido os quatro na janela as cores se desprendendo da varinha de condão ela se partindo uma verdade diga lá minha filha o que você sabe e eu não sei revelações se Inaê estava feliz sim mas deu trabalho deixar a praça toda enfeitada cheia de bandeirolas coloridas durante boa parte da manhã do sábado ensolarado os pais dos quatro amigos ajudaram a preparar o local para o grande evento da tarde Inaê chegou antes de todo mundo ao antigo coreto não via a hora de os colegas verem a belezura preparada nos seus cabelos foi uma surpresa e tanto ela adorava o salão da mãe tudo naquele espaço lembrava a ancestralidade africana e os cortes e os penteados realçavam ainda mais a beleza dos cabelos crespos antes do almoço sua cabeleireira predileta pediu que ela se acomodasse na cadeira giratória e ficasse de costas para o espelho enquanto trabalhava a mãe perguntou se a filha conhecia a história de quando Iemanjá a rainha do mar presenteou Olodumaré a grande divindade com uma cabeça de carneiro a garota já havia escutado pois a mãe sempre contava essas narrativas que vinham do tempo dos antepassados escravizados mas disse que não e a mãe trançava e contava um dia Iemanjá foi convocada para uma reunião com todos os orixás e o aviso chegou bem quando ela preparava um carneiro para o almoço como não queria ir de mãos abanando embrulhou numa alga marinha a cabeça do bicho chegou na casa de Olodumaré arrastando a cauda do vestido azul como o oceano a cada passo as estrelas do mar iam se espalhando pelo caminho e ricas pérolas saltavam de dentro das conchas ela foi a única a levar um presente Olodumaré não teve dúvida e sentenciou já que cabeça você trouxe cabeça você será por isso desde esse dia Iemanjá toma conta de todas as cabeças da nossa também perguntou Inay de todas as cabeças pensantes principalmente as defensoras da justiça que beleza de história e de quando ela aprendeu a ler os búzios já contei pois o marido de Iemanjá supria a casa de mantimentos como era um grande adivinho quem precisasse de algum conselho recorria a ele mas um dia o homem precisou viajar para longe partiu e não voltava mais Iemanjá sabida como ninguém tinha o dom natural de ler os destinos nas pequenas conchas do mar e foi o maior sucesso quando o marido voltou na entrada da cidade encantada no fundo das águas ficou sabendo que um adivinho dos bons andava pela redondeza disfarçado decidiu tomar conhecimento do rival qual não foi sua surpresa ao descobrir que o grande leitor de Búzios era na verdade a própria esposa aí não teve jeito precisou aceitar a concorrência pronto disse a mãe penteando a última trancinha já pode olhar quando Inaê se virou para o enorme espelho oval reconheceu as tranças porém agora elas lembravam o mar pois cada uma delas trazia pendurado um pequeno búzio Inaê viu quando o portão de madeira no fim da rua se abriu e de lá saíram Isabel Paulo José e dona Romilda carregando caixas de papelão a vizinhança também se achegou munida de cadeiras portáteis em pouco tempo a praça se encheu de burburinho conversas alegres de gente que se vê apenas rapidamente durante a semana o ônibus escolar dobrou a esquina de dentro dele desceu Morgana a professora de história e os demais alunos do quinto ano era para usar a criatividade na apresentação pois isso não faltava aqueles quatro o pai de Paulo trabalhava com aluguel de equipamento de som para festas então não foi necessário muito esforço para terem um amplificador potente para o evento Morgana toda alegre pegou o microfone para dar as boas vindas à plateia mas o povo naquela novidade de encontro não prestava atenção nela então ouviu-se um assovio atravessando a tarde artes de Inaê e o silêncio imperou em volta do coreto a professora explicou as motivações do trabalho ou seja que a turma conhecesse mais sobre a história local através dos feitos das pessoas da cidade normalmente as pesquisas se detinham na vida de personalidades famosas mas aquele grupo decidiu fazer algo completamente diferente então os chamou para que relatassem a experiência os quatro envoltos em uma capa de tecido preta que ia dos ombros aos pés saíram detrás do biombo de madeira montado mais cedo e ficaram lado a lado no último degrau da escadinha do coreto dali enxergavam dona Romilda sentada bem na frente Inaê pegou o microfone e falou nossa professora pediu para que pesquisássemos sobre alguma personalidade do município tínhamos várias opções mas aí lembramos da tão sozinha e silenciosa vizinha na última casa da rua e nós perguntamos qual a história dessa mulher então percebemos todos temos histórias interessantes só ainda não foram contadas Paulo continuou a leitura decidimos pesquisar sobre a vida de dona Romilda claro primeiro a gente precisava conversar com ela saber se gostaria de participar deste trabalho como temos um pouco de cara de pau e mais um tanto de sorte fomos até lá pedimos e os anjos e arcanjos do céu disseram amém ela nos recebeu José tomou a palavra ganhamos gostosuras de dona Romilda brincamos no seu quintal nos divertimos a beça e descobrimos que ela faz um trabalho lindo uma verdadeira obra de arte com agulhas linhas botões e tecidos mas também soubemos de algo muito triste Isabel leu a sua parte saibam alguém se aproveitou da sua bondade ela nunca sai de casa passa os dias a costurar para uma afilhada todos aqui já ouviram falar nela a famosa estilista Bia Vaz no entanto da cabeça e do coração dessa falsa artista não sai nada de bom só exploração pois as ideias vinham todas desta mulher aqui presente a verdadeira estilista é dona Romilda uma a uma as pessoas naquela praça levantaram e aplaudiram a encabulada senhora de cabelos brancos que secava as lágrimas teimosas num lenço bordado Inaê pegou novamente o microfone na nossa rua vive uma artista que nunca conseguiu ser reconhecida por sua obra alguém explorava indevidamente a sua criação com a ajuda da nossa professora e dos nossos pais conseguimos denunciar o crime a história agora está nas mãos das autoridades por isso vestimos essas capas pretas como luto e protesto por essa maldade mas se vocês pensam que ela desistiu de tudo estão redondamente enganados agora tudo começa pois ela decidiu montar uma coleção pensando em nós crianças dona Romilda se levantou subiu os degraus do coreto pegou o microfone e disse as palavras são poucas para agradecer aos filhos e filhas de vocês então costurei e bordei como forma de homenagem e já adianto foi uma experiência mágica Inaê Isabel Paulo e José deram o nome à coleção pois me consideram uma fada madrinha e desamarrou os laços que prendiam as capas escuras revelando roupas com estampas de gnomos duendes elfos faunos fadas e outros seres encantados os quatro abriram as caixas de papelão e começaram a distribuir as peças confeccionadas pela estilista do fim da rua aos poucos a vizinhança voltou para casa ficaram na praça apenas dona Romilda Inaê José Isabel e Paulo sentados nos degraus da escada do coreto traziam no semblante a certeza de dever cumprido Inaê deu voz à curiosidade dos amigos a senhora vai continuar com essa história de ser estilista pois então minha filha agora estou famosa saí até num telejornal acho que vou continuar sim gostei desse nome que vocês inventaram para minha coleção fada madrinha essa pode ser a minha marca e tem mais a partir de agora só vou costurar para crianças a justiça foi feita que bom não é mesmo disse Isabel e esse nome tem tudo a ver afinal a senhora é mesmo uma fada madrinha a gente chegou a pensar que naquela casa do final da rua vivesse uma bruxa malvada mas não temos uma fada bem boazinha completou Paulo Dona Romilda ficou com um ar pensativo então falou sabe de uma coisa Paulo o que separa uma bruxa de uma fada é uma linha bem fácil de romper vocês estão falando de justiça pois me veio uma ideia e não é própria de uma fada virtuosa sabem de uma coisa a Bia Vaz merece uma lição a mulher puxou da manga bufante da blusa azul celeste a varinha de condão e diante dos quatro com cara de espanto sentenciou o infame mal feito se desfaça no momento a costura em fiapos se espalhe pelo vento amanhã teremos notícias frescas avisou ela guardando novamente a varinha Inaê lembrando de algo pescou na bolsinha o aparelho celular e disse gente vamos tirar uma selfie e os cinco sorriram para a câmera registrando a alegria que tomava conta daquele fim de tarde rosa 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 tudo rosa sabe por quê? é hora de cuidar da saúde das mamas chegou o outubro rosa você sabe onde essa história começou? foi lá nos Estados Unidos na década de 90 com a realização da primeira corrida pela cura do câncer de mama por aqui a primeira iniciativa foi há 20 anos e desde então o laço rosa invade todas as cidades do país anunciando a chegada do outubro rosa a campanha alerta para a importância do diagnóstico precoce entre seus pilares também estão o acesso à informação e aos serviços diagnóstico tratamento e a redução da mortalidade no mundo todo o câncer de mama é o mais frequente nas mulheres ficando atrás somente do câncer de pele não melanona entre as brasileiras também é o principal tipo de câncer no período de 2020 e 2022 são esperados mais de 66 mil casos e os números não param por aí uma em cada 12 mulheres pode ter câncer de mama o risco depende de alguns fatores ter mais de 40 anos menstruar antes dos 12 anos entrar na menopausa depois dos 55 anos histórico familiar não ter engravidado e nem amamentado além desses fatores outros podem contribuir para aumentar o risco obesidade e sobrepeso glicose e colesterol elevados alto consumo de alimentos ultraprocessados fast food e bebidas açucaradas consumo elevado de álcool sedentarismo reposição hormonal e uso de anticoncepcionais por tempo prolongado mesmo sendo um câncer que acomete mais as mulheres 1% dos casos pode ocorrer em homens com mais de 60 anos com histórico familiar de câncer de mama e de ovário atrevenção a trevenção é a melhor forma de se proteger contra o câncer de mama por isso dê um tempo para você e anualmente vá ao ginecologista faça a mamografia principal método de rastreamento da doença o médico também pode solicitar ultrassom das mamas e a ressonância magnética das mamas além desses exames é importante realizar todo mês o autoexame das mamas ele é simples prático e uma forma de conhecer bem suas mamas ir ao médico fazer os exames adotar um estilo de vida e alimentação saudáveis praticar exercícios e controlar o estresse também ajudam no combate à doença se você notar um destes sintomas caroço ou nódulo endurecido geralmente em dolor alterações no mamilo pequenos nódulos na região da axila ou pescoço saída espontânea de líquido do mamilo pele avermelhada retraída ou parecida com casca de laranja procure seu médico imediatamente valorize sua vida quanto mais cedo você tiver o diagnóstico do câncer de mama maior será sua chance de cura acesse o portal de bem com a vida e saiba mais sobre o outubro rosa abrace essa causa deixe o rosa entrar na sua vida as comunidades atingidas pela enchente precisam da nossa ajuda alimentos kits de higiene e roupas de cama podem ser entregues na Assembleia Legislativa ou na Defesa Civil é hora de união Assembleia Legislativa entendendo os meus direitos com o Unicef toda criança tem direito de nascer ter o nome uma nacionalidade crescer bem alimentada com saúde ter recreação educação de qualidade toda criança deverá ser protegida contra todas as formas de violência sejam elas os abusos e qualquer preconceito de raça cor gênero religião ou posição social criança tem que brincar estudar para poder se desenvolver e ter uma vida plena no Brasil a Constituição Federal assegura esses direitos a todos os meninos e meninas o Estatuto da Criança e do Adolescente o ECA também mas será que apenas essas normas são suficientes para que esses direitos sejam realmente cumpridos infelizmente não por isso que foi criado o Sistema de Garantia de Direitos o SGD o Sistema de Garantia de Direitos é a articulação e a integração de instituições e instâncias do poder público e sociedade civil na aplicação de mecanismos de promoção defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente isso em níveis federal estadual distrital e municipal é uma união de esforços para que os direitos e a proteção das crianças e adolescentes sejam efetivados convidamos o gerente da área de proteção do Unicef em São Paulo Ranieri Pontes para nos contar como esse sistema funciona ele mantém vivo essa agenda de criança e adolescente como prioridade absoluta como prevê a constituição no Brasil trabalha na promoção na defesa e no controle social dos direitos da criança e adolescente é o caso do eixo de proteção que tem como objetivo que é divulgar as informações e desenvolver a política pública de proteção aí você tem as OSCs as próprias famílias a sociedade como um todo e o conselho tutelar quando a gente vai para o eixo de defesa que o objetivo é garantir o acesso à justiça e responsabilizar as pessoas que violam os direitos da criança e adolescente a gente vai ter aí o Juizado da Infância e da Juventude a Defensoria Pública o Ministério Público os próprios centros de defesa e de novo os conselhos tutelares que aí colocam as medidas protetivas e no eixo do controle social tem uma atuação de vigiar esses outros dois eixos anteriores para o cumprimento da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aí está envolvido todo mundo pessoal aí é cada cidadão é eu você o seu vizinho o sistema de garantia de direitos pressupõe um trabalho em rede das instituições sociedade civil e governo ferramenta fundamental na proteção da infância e da adolescência além disso o sistema de garantia de direitos pode ser compreendido a partir de três eixos já explicados defesa promoção e controle mas acima de tudo ele precisa ser acessível você que nos ouve sabe quando e onde reivindicar o suporte do sistema de garantia de direitos Helena Grundig representante da agenda pública nos explica como na identificação de algum tipo de violência o conselho tutelar ele é a porta de entrada de dar encaminhamento a essas situações a partir do conselho tutelar ele consegue acionar os outros órgãos responsáveis por a política pública referente àquela questão então se a criança está fora da escola a gente consegue acionar a secretaria de educação para que ela de fato seja encaminhada além de claro dar todo o apoio e entender o porquê que isso estava acontecendo junto à família então quando a gente vê por exemplo algum abuso em que necessita de uma intervenção do judiciário então o conselho tutelar também aciona o ministério público para que ele de fato consiga resolver essa questão lembrem-se a proteção das crianças e adolescentes depende de todos de mim de você de nós apoie o sistema de garantia de direitos a sociedade pode apoiar o SGD reconhecendo a importância do trabalho do conselho tutelar trabalhando integrado facilitando o acesso do conselho tutelar às famílias às unidades básicas de saúde às escolas porque são os conselheiros tutelares que podem ajudar a gente a perceber quando um direito está sendo violado se você sabe ou suspeita que alguma criança está sendo vítima de violência denuncie diz que sem este conteúdo faz parte da iniciativa crescer com proteção que é fruto de uma parceria entre o Unicef Ministério Público do Trabalho Instituto Camaracalunga e Agenda Pública Entendendo os meus direitos com o Unicef Toda criança e adolescente tem direito à liberdade ao respeito e à dignidade tem direito à saúde ao lazer a uma vida plena mas atenção nem sempre esses direitos garantidos por lei são respeitados quer ver? Segundo dados do sistema de informações sobre mortalidade entre 2010 e 2019 mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram por causa de homicídios para combater essas violações é essencial garantir a proteção dos pequenos vários órgãos e entidades são responsáveis por esse combate e devem ser acionados por você diante de violações o Conselho Tutelar é um deles ele faz parte do sistema de garantia de direitos segundo o ECA os Conselhos Tutelares são órgãos municipais destinados a garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previstos no estatuto é um órgão autônomo não recebe interferência da prefeitura do poder legislativo municipal do sistema judiciário ou do ministério público e não jurisdicional ou seja não tem o poder de julgar e aplicar medidas judiciais quem explica para a gente com mais detalhes o papel do Conselheiro Tutelar e as principais violações que devem ser levadas a eles é a conselheira representante do município de Peruíbe em São Paulo Bruna Viola o nosso papel o principal é entender e garantir os direitos da criança e adolescente quais são esses direitos previstos no ECA então assim o acesso a educação o acesso a um atendimento de saúde o acesso ao esporte o acesso ao lazer constatar se está sendo negligenciado ou não esse atendimento conversar com a rede de atendimento então caso alguém veja ache algum choro estranho na casa do vizinho alguma criança coada pela rua que encaminhe para a gente se a família entende que está sendo negligenciada em alguma rede de atendimento em algum direito fundamental dessa criança a gente tem que atuar e essa família tem que trazer essa demanda questão de violência doméstica abuso sexual assédio enfim trabalho infantil cresceu bastante viu qualquer dessas irregularidades denuncie aos conselhos tutelares a maneira mais eficaz de fazer a denúncia é pelo Disque 100 uma ouvidoria nacional a ligação é gratuita e pode ser anônima outro importante ator neste contexto de defesa dos pequenos é o Ministério Público cabe ao órgão entre outras atribuições recomendar melhorias dos serviços públicos e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude como e quando aciona o MP quem explica para a gente é Benedito Rodrigues dos Santos consultor nacional para fortalecimento do SGD do Unicef no Brasil A sociedade termina acionando o Ministério Público mesmo sem saber por exemplo quando a sociedade faz uma denúncia no Disque 100 o Disque 100 normalmente distribui essa denúncia para o Conselho Tutelar para a unidade policial e para o MP dos distritos das regiões mais próximas mas também a população pode ligar pode fazer uma denúncia diretamente para o Ministério Público por exemplo se por acaso a população não tiver uma boa recepção na unidade policial ou por alguma razão não esteja funcionando ou o Conselho Tutelar ela pode sim fazer uma denúncia ao Ministério Público que tem também poder de iniciar investigações na verdade a pessoa interessada pode procurar o plantão ou pode fazer uma ligação pelos números do MP e fazer uma denúncia você também tem a sua disposição quando os direitos de meninos e meninas são violados à Defensoria Pública ela tem legitimidade para propor medidas judiciais ou extrajudiciais para garantir os direitos de crianças e adolescentes o serviço é especializado e gratuito e pode ser acionado por telefone lembrem-se a proteção das crianças e adolescentes depende de todos de mim de você de nós apoie o sistema de garantia de direitos se você sabe ou suspeita que alguma criança está sendo vítima de violência denuncie diz que sim este conteúdo faz parte da iniciativa crescer com proteção que é fruto de uma parceria entre o Unicef Ministério Público do Trabalho Instituto Camaracalunga e Agenda Pública O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo e o que mais mata brasileiras com a pandemia de covid-19 muitas mulheres pararam de fazer os exames preventivos não deixe de se cuidar quando o câncer de mama é diagnosticado cedo a chance de cura é de 95% faça o autoexame em busca de alterações na mama se você tem mais de 40 anos faça mamografia a cada 2 anos o congresso também está trabalhando nessa luta aprovou a lei que obriga o SUS a fazer os exames para diagnóstico do câncer em no máximo 30 dias e a lei que torna obrigatória a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública exija seus direitos cuide de você outubro rosa a saúde é um toque de atenção o dia das crianças está chegando e eu vou contar para vocês 10 direitos das crianças eu encontrei aqui no livro dos grandes direitos das crianças de Hiro Kavahara e Marcelo Lourenço publicado pela Panda Books 1 toda criança tem o direito de receber um número ilimitado de beijinhos cafunés e abraços sem a necessidade de um motivo para isso 2 é direito de toda criança ser amiga de qualquer tipo de bicho seja peludo escamoso penoso fantasioso ou gigantoso 3 toda criança tem o direito de brincar de faz de conta não valendo as leis dos homens da física da matemática ou das coisas que ninguém consegue explicar 4 é direito de toda criança ter um lugar quentinho e seguro para dormir ter um espaço à mesa sempre que tiver fome e de um local limpinho para tomar banho e fazer xixi 5 toda criança tem o direito de ser protegida como uma criança de brincar como uma criança de estudar como uma criança de comer como uma criança e de descansar como uma criança toda criança toda criança tem o direito de sujar a roupa o rosto e o tapete da sala sempre que brincar de maneira saudável desde que tome um banho depois e ajude a arrumar o lugar 7 toda criança tem o direito de escutar a sua história preferida um número sem fim de vezes contadas por aquele de quem ela mais gosta sendo que essa pessoa tem o dever de ler a história como se fosse pela primeira vez 8 é direito de toda criança ser tratada com atenção e carinho dobrado toda vez que estiver doente com dor de barriga com gripe ou quando sentir um vaziozinho no coração 9 toda criança nasce com os direitos iguais não importa a cor da sua pele a língua que ela fale se é rica ou pobre se é a mais velha a caçulinha ou a do meio gostou? pois aqui no livro tem mais 30 sim porque as crianças tem muitos direitos inclusive 10 é direito de toda criança ser muito feliz você sabia que desde 1959 existe um documento que orienta os países do mundo inteiro a respeitarem as necessidades básicas das crianças? pois é esse texto batizado como declaração universal dos direitos das crianças foi aprovado por unanimidade numa assembleia geral da ONU a organização das nações unidas e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link pra você que quiser conhecer tudo sobre essa declaração que não pode ser desrespeitada por ninguém os beijos mais que especiais de hoje vão pra Larissa Manaus pro Miguel de Seropédica pra Tássia e pra sua tia Sara e claro um beijo pra você também tchau e até o próximo vídeo Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock aqui você ouve os clássicos do rock and roll country soul pop rock blues tanto nacional quanto internacional e os melhores sons da nossa MPB recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news informações diversas quadros de variedades Rádio Frida Rock uma rádio totalmente empoderada queridos ouvintes o destino une e separa as pessoas mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes hoje eu me despeço de vocês mas com a certeza de que iremos nos reencontrar na próxima quinta-feira ao meio-dia aqui na minha na tua na nossa rádio Frida Rock empoderada eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim obrigado e até a semana que vem e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti